Música Nem sei muitos não podem compreender Por que feliz é o meu viver Entrar na cana de santo prazer É gozo do céu para mim É gozo do céu para mim Sim, gozo do céu para mim Entrar na cana de santo prazer É gozo do céu para mim Os lindos acordes celestes ouvi O evangelho que recebi Confiar em Jesus e segui-lo aqui É gozo do céu para mim É gozo do céu para mim Sim, gozo do céu para mim Confiar em Jesus e segui-lo aqui É gozo do céu para mim Sim, 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 gozo do céu para mim